Entre de Ronda nessa folia! Conta ali a Ronda com ou sem entrada em condições imbatíveis! Funka S sem entrada por apenas 48 vezes de 216,80. Isso mesmo, sem entrada por apenas 216,80 mensais. Mas que beleza! Não perca tempo, vá até a concessionária Ronda mais perto de você e aproveite! Carnaval das concessionárias Ronda RS, entre de Ronda nessa folia! No trânsito somos todos pedestres. Cleo, amigo!